Olá, pessoal! Bom, eu tô começando agora um canal novo e aí eu quero me apresentar. Eu sou Priscila, eu sou jornalista, sou jornalista há uns 22 anos. Eu comecei a minha carreira nas revistas, fiz várias revistas já, fiz revista de tudo quanto é assunto, em editoras grandes, Abril, Globo, Editora 3, Símbolo, Escala, várias editoras. Eu sempre fui autônoma, trabalhei algumas vezes fixo, né? Trabalhei já numa emissora de televisão, na parte de produção, trabalhei em algumas editoras já fixo, mas a minha carreira sempre foi como autônoma. E aí eu tô começando um canal em que eu vou contar os bastidores da vida de um jornalista, né? Porque as pessoas acham, muitas pessoas acham que essa profissão é uma profissão fácil, não é? É uma profissão muito difícil, mas também depende do lugar em que você está. Pra mim nunca nada foi fácil, eu já publiquei de tudo, já publiquei livros, matérias, já fiz guias, eu já fiz de tudo e hoje eu tenho blogs, muitos blogs e canais, alguns canais aqui no YouTube, entre eles esse, que você está vendo. Então eu vou, nesse canal, eu pretendo contar um pouquinho da minha vida, do meu cotidiano e mostrar, né? É a minha busca por um lugar ao sol, porque a minha profissão vive uma crise e eu venho das revistas, né? revista, impresso, ele já tá desaparecendo, né? Já tá desaparecendo. E aí... A internet tá tomando lugar, né? Gente, vocês vão acompanhar a minha rotina. Eu vou mostrar, entendeu? Tem alguns vídeos já, postei alguns vídeos, de uma experiência que eu tive numa editora de livros infantis, que foi uma experiência muito gostosa, muito bacana. Eu acho que o jornalista tem que escrever de tudo. Eu, além de ser jornalista, sou escritora também. Eu gosto de escrever livros, adoro escrever pra crianças, né? E aí eu mostro, vou mostrar pra vocês os bastidores, o que existe por trás. É uma profissão muito difícil, essa profissão de jornalismo é uma profissão muito difícil, sobretudo o impresso, eu acho que todas são, televisão, rádio. É que eu sempre estive no impresso, então é uma profissão muito difícil. É muito... Eu vou mostrar pra vocês assim, tá? Exatamente como é, tá bom? É uma profissão muito de grupinhos e muito de QI, tá? Então, é difícil você entrar, né? No jornalismo. E o mais difícil não é entrar, é se manter. É muito difícil, é muito de grupinho, sabe? Eu critico pra caramba isso, tá? Inclusive. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês que não tem todo esse glamour, né? Muita batalha. Pelo menos a minha trajetória sempre teve muita batalha, né? Nada de puxação de saco. Então, é isso, gente. Bem-vindo ao meu canal. Eu espero que vocês gostem. E eu tô na batalha. Inclusive, agora eu tô com pouquíssimos trabalhos. Porque a gente tá vivendo um momento de crise. Eu acho que é uma crise mundial. Mas o jornalismo tá vivendo isso. Pelo menos eu sinto que tá muito pesado pro jornalismo. Principalmente quem sempre foi do impresso. Porque a internet veio e os impressos estão com os dias contados, né? Os textos são cada vez mais reduzidos. Eu sou de uma época em que eu escrevia textos de 20 mil caracteres. 25 mil, 30 mil, né? Hoje não. Hoje você faz umas materinhas... Sim. 1.500 caracteres, tá? Então, o desafio é outro, né? Então, é isso, gente. Até. Eu espero que vocês entendam um pouquinho como é que é complicado. Tchau, tchau, tchau.